Tem alguém aí querendo umas dicas de como gravar o vídeo pro próximo número 1 Vila Mix? Então presta atenção que eu vou dar uma forcinha pra vocês, ó. Começa o vídeo falando o seu nome, onde você mora, a cidade, o estado. Lembrando que precisa ter pelo menos 25 anos pra participar. Aí se você for usar o celular, é pra gravar na horizontal, assim ó. Fechou? Quem aparecer no vídeo faz parte da inscrição, então só chame os seus amigos se eles estiverem tocando com você. E não pode usar trilhas prontas, não, música de fundo, senão fica muito fácil. É só você e os instrumentos que você quiser usar. A gente quer ouvir você, então grave num ambiente silencioso, sem barulho nenhum, com boa iluminação de preferência. O vídeo não precisa ser uma super produção, não. O importante é ficar legal, original, com som bacana e a versão da música tem que ter a sua cara. Isso é o principal de tudo. Com o vídeo pronto, entra lá no site, o próximo número 1 Vila Mix. Suba o vídeo lá, preencha o questionário direitinho e pronto, já era. É só aguardar pra ver se você vai ter a chance de se tornar a nova estrela sertaneja do Brasil. Beba com moderação.